Ele já bota a mão no cronômetro e autoriza. Bola rolando, está valendo uma vaga na decisão da Taça Rio. Bola tocada para o Diego Souza, arrumou de presente. Recupera sai jogando o Cleberson, ajeita tudo para o David. David para o Ronaldinho. Ronaldinho tentou a jogada na ponta direita, deu certo para o Cleberson. De primeira para o Wagner Love, botou na frente e meandou. Gol! Gol do Flamengo! Wagner Love! De Ronaldinho para Cleberson, de primeiro uma pintura, bola do Cleberson. E a finalização com enorme categoria de Wagner Love para balançar a rede do Vasco da Gama. Dois minutos e meio de bola rolando. Para lembrar o jogo do primeiro turno, né? Que o Flamengo fez um a zero também com o Wagner Love no comecinho. Para o Cleberson, ajeita para o Ronaldinho. Ronaldinho tentou um toque de letra ali para o David. Wagner sai jogando para o Vasco, se manda ali pelo círculo central. Diego Souza devolveu para o Wagner, levantou para o Eder. A chance do empate! Salgou de forma sensacional o Júnior César! Impressionante o toque do Eder Luiz. Júnior César chegou por pouco, ele não foi atrapalhado pelo Léo Moura. O Léo tira o pé esquerdo ali, levanta o pé esquerdo, observe na microcâmera. Júnior César com o pé direito para salvar a pátria rubro-negra. O escanteio já foi cobrado. Será que ele vai tentar o chute para o gol? Felipe Bastos bateu para o gol! Felipe jogou pela linha de fundo! A fase é boa, a confiança está alta. Ele pegou o jeito, né Luiz? Na batida dessa bola. Em qualquer lugar, em qualquer setor ele está batendo e está conseguindo colocar ela sempre no lugar difícil para os goleiros. Felipe botou só um homem na barreira. Vai o Felipe Bastos. Levantamento, o Rodolfo fechou e desviou pela linha de fundo! O Rodolfo não se conforma, ele ficou na frente do gol. Era só desviar. Vocês observam bem, ele botou um pouquinho mais de força do que deveria. Vem cobrança do Felipe Bastos! O Renato Silva subiu, desviou de cabeça. O Cleverson grita com os companheiros. De novo o Felipe Bastos batendo na cabeça. Olha só, Éder Luiz adiantando. Na direita para o Wagner. Ganhou o Wagner no fundo para o Éder. Jogou pela linha de fundo! O Vasco chegou de novo! É a quinta finalização do Vasco depois que sofreu o gol. E foram situações bem claras, eu diria. Reais, reais, tá vendo? Ele faz a dobradinha aqui com o Thiago Feldo. Thiago Feldo protege do lado esquerdo. Diego Souza se aproximou. Feldo fez o drible, o cruzamento. Éder arrumou mais atrás para o Felipe. Espalma o Felipe! Éder Luiz! Gol! Gol do Vasco! Éder Luiz empata o jogo! Vai do gesto do laçador do boiadeiro, ele que vem lá do triângulo mineiro. O chute do Felipe. Agora que contere. O Felipe faz uma defesa dificílima. Na sobra! Éder Luiz! Ganha do Nambora que chegou um pouquinho depois. Observe mais uma vez na repetição. E de Caiota! Ele manda de mansinho para o fundo da rede do Flamengo, empatando o jogo. Vai fazer a ligação. Lá na ponta esquerda, agora para o Éder Luiz. Muralha cortou mal. Éder Luiz ficou com ela. Vai para cima da marcação do Júnior César. Olha o Éder. Clareou. Pé direito. Mateu! Jogou a direita do gol. Que bonito, Éder. Ele ameaçou o chute e esse ameaço tirou o Júnior César da frente dele. Vai lá. E clareou no canto direito e ele foi. É que não pegou legal na hora do chute. É, mas era um chute muito perigoso que joga com muita velocidade e com muito acerto de passe. E olha o Felipe. Está impossível o Maestro Mascaíno. Toca na direita. Cruzamento do Fagner. Gonzalez furou. Diego Souza! Felipe! Joga para Esgandeio. Éder Luiz. Tentou a jogada, botou na frente do Wellington. Alexandro pedindo o cruzamento. Voltou para o Éder. De novo para o interior da grande área. O Éder escorregou. Bola ficou no Felipe Bastos. Bola tocada para o Léo Moura pela direita. O Leandro Lopes se movimentando. Ele fez o cruzamento para o David. E de cabeça febando o prazo. Segura firme. Tirou a jogada do Cleverson. Tocou para o Felipe. Felipe protege. Lenda a bola para o Diego Souza. Estevendo é o Felipe. O Alexandro ficou livre. Se manteve atrás da linha da bola. E veja que a posição o Arnaldo pode ser depois. Aí David. David tem o Luiz Antônio na direita. Rolou para o Luiz Antônio. Léo Moura passou. Luiz Antônio limpou para o pé direito. Bateu para o gol. O jogo à esquerda do Fernando Braz. O Juro disse claramente a pôr que quando chega na parte ofensiva, o Flamengo quer ter boas soluções. Cleverson vira. Na ponta esquerda. A bola para o Júlio César. Júlio César domina. Se movimentou o Ronaldinho. Levantamento do Ronaldinho. Era muito mais difícil se ele tivesse ido com a parte interna do pé. Diego Souza levantou para o Alexandro. Júlio César. Agora ficou com o Felipe. Felipe levou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. 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 O Maestro Vascaíno vira o jogo. Felipe. No cantinho, a parafeija-trave. E busca a nossa microcâmera lá no outro cantinho. 40 minutos. O Vasco depois que tomou o gol. Deu as cartas e jogou de mão. E vira o jogo com um lindo gol do Maestro Felipe. O Aguinaldo foi reclamar com o assistente de linha do fundo. Até agora ele estava impedido. Só agora que ele está em condição. Leão Moura viu. Levantou para ele. Que bolão. Love domina. Trouxe para o pé direito. Para o Cleberson. Agora bateu no meio do caminho. Eu não sei se no Rodolfo. Se no Fernando Pras. A gente vai tirar a dúvida agora. Nossa câmera lá atrás. Bateu no Renato Silva. Olha só. Lá no primeiro pé. Olha só. Agora o chute. A bola bate no calcanhar do Renato Silva. Já o Vasco quando perde a bola. Ou o Diego ou o Éder Luiz. Vai você. Thiago Felton do lado esquerdo. Cruzamento para o Alexandro. Tirou do goleiro. Jogou para fora. E o Gilmar com o pênalti. Posição do Alexandro é boa. A questão é essa dividida aí, Arnaldo. Olha. Eu não achei pênalti não. Ele chuta a bola e depois que ele chuta a bola, no choque que o goleiro foi na bola, ele cai. Mas ele perde o gol. Felipe. Já está autorizado. Partiu Felipe. Bateu. Gol. O do Vasco. De pênalti. Felipe faz o terceiro. O goleiro foi para um lado. Bora para o outro. Três minutos no segundo tempo. Um beijo na cruz de Malta. E o grito de Felipe. O maestro Vascaíno. Três para o Vasco. Um para o Flamengo. Está aí, Leal Moura. Cleberson. Levou para o pé direito. Cleberson. Gol. Gol do Flamengo. Cleberson, número 30. Um chute improvável. E que saiu espetacular. O braço estava um pouquinho adiantado. Quando a bola começa a descaída, não dá para voltar. Ele até toca nela. E o Cleberson balança grande no Vasco. Sai o Vasco pela direita com o Wagner. Trabalhando com o Eber. Aí Felipe. Felipe protege. De novo para o Eber. Girou. Limpou o zagueiro na hora de bater. Sobrou para o Diego Souza. Felipe. Gonzalez para Bottinelli. Bottinelli passa o David na direita. Ele tocou para o David. Veja a liberdade. Ajeitou para o Leonardo Moura. Ronaldinho pedindo. Léo Moura bateu cruzado. Ronaldinho. Cruzamento do Léo Moura. Olha o pé do Ronaldinho. Resvala na bola. No mesmo local que o David fez o maior inacreditável das últimas duas décadas. O Flamengo vai com tudo. Cobrança do Bottinelli. O toque de cabeça. Fernando Brasmo. Alto Ronaldinho. Tem cartão. Aí o Cleberson adiantando para o Wagner. Tentou a devolução. Agora voltou no próprio Wagner Lobby. Ele faz o giro. Espirra. Sobra para o Cleberson. Ele bateu de esquerda. Agora foi da direita do gol. Contra o Carlos Alberto. Tirou o zagueiro. Levou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Carlos Alberto. Bottinelli saiu bem da marcação. Trabalhou com o Negeba. Negeba. Dois na marcação. Vai para o drible. Vai para a jogada. Tocou para o Bottinelli. Enxutado muito neste ano. Partiu o Felipe. Bateu para o gol. Tiro de meta para o Flamengo. Que tem muita pressa. É minuto final do jogo. Mas Marcelo de Lima. Henrique Abita. Terminou o jogo do Ingenião.